O que é que é interessante? Ai! Ah, desgraça! Eu fui! Volta, 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 volta! Não vai dar tempo! Oi, galera! Como é que vocês vão? Não, acima! Estou em cima, né? Estou em cima? Estou em cima, né? Estou em cima? Estou em cima? Oh, meu Deus! Estou em cima! Estou em cima de a mais de dois anos! Estou em cima! F***ing hell! Estou em cima! O que é isso? I'm sorry, mate. I'm so sorry. I should have done that. Really bad, mate. Sorry, sorry, sorry. Fuck, I should have done that. That was bad. I just wanted to crash the car and get out. I didn't mean for it to do that. Fuck. That's really not good. That's really, really not good. Sorry. I'm so sorry. Is he boxing me? He, you know, you can't box me. Oh, you see, I'm sorry right now with zero gallons. Oh, you see, I'm sorry right now with zero gallons. I'm sorry, I'm sorry. Oh, you see, I'm sorry. Oh, you see, I'm sorry. Box, box. Oh, look, asla yanılma olarak. Kaç iksin var? 6. Benden sonra 6. I'll just drag myself to catch it. It's not gonna work. We're catching the leader. Eu estou de muito bem. Não, 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 não. Não, não, não. Fு. F shitty HIIT, mas. Uh, nós vamos melhorar. É durad經. Fquote sheik. We're alive! We're alive! Oh my god, we're alive! Oh my god. Fly car again. Go left. Go right. Ah, I thought I missed it. Left side. Clear. You can't be serious, dude. Go left. Más siete posiciones, ¿eh? Cómo nos movemos en el más absurdo de los fangos. Es increíble. ¡Oh, no, no, no! He pisado hierba porque no veía con el delante. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Will damage. El cruce está nuevo. Green flash, green flash. I'm trying hard not to kill him. My eyes are milking. But I'd also like to have budding. So, you know, if he dies, he dies. No, I'm just kidding. Gather that one lap of fuel there. Left side. Clear. Bravo. Car on. Go, nail it. Acaba... Mira, mira, esto... ¡Uy, vaya hostia detrás! ¡Uf! A ver, cuidado que no me haga trompear. To the left. Clear. You're coming. They hide. Caution. Yellow flash. They want you in single file. Pit road is closed. Let us make carbide. You have the...